E fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo épico aqui no canal do Zerablox. E nesse vídeo de hoje, galera, vamos fazer aí um mega showcase das novas tropas de Naruto aí que chegou na atualização da All Star Toy Defense. Mano, vamos fazer o showcase aí do Sasuke 6 estrelas, Itachi 6 estrelas e Boruto. Beleza, rapaziada? Então você que tá chegando agora não é inscrito. Se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo aqui que a gente traz de jogos de anime no Roblox. Deixa aquele likezão maroto e vamos que vamos, galera. Bom, primeiramente, vamos colocar o Brabo, né, galera? Vamos colocar o Itachi, né, mano? Então vamos colocar ele aqui já, rapaziada? Vamos colocar o Itachi aqui, ó. No primeiro upgrade ele tá dando aí 3.311 de dano, nível 80, tá? 3.5 de SPA e 12 de range, mano. Ok, no segundo aí aumentou um pouquinho mais o dano. No terceiro ele tá dando 10k de dano e o SPA e a range continuam a mesma coisa. Ó, no quarto upgrade, galera, ele já tá dando aí 11.000 de dano, 6.5 de SPA e 32 de range, mano. Começou a ficar interessante. Vamos botar aqui no quinto upgrade, então. 12k de dano, 6.5, 32. Ok, aumentou só um pouquinho o dano. Ó, agora que é interessante, galera. No sexto upgrade dele ele vai ganhar uma forma nova, vai ganhar mais 2k de dano e vai ganhar mais 10 de range. Vamos lá, então. Mano do céu. Ele virou o Suzano, rapaziada. Meu amigo, esse Suzano tá bonito, hein, mano. Olha esse espadão de fogo, cara. Você é louco, mano. 15k de dano, vamos lá. Vamos aumentar ele aqui de novo. E de novo. Galera, agora é o seguinte. Tem a última forma dele, mano. Mas antes de a gente upar a última forma dele, vamos colocar aqui um Boruto, galera. Porque os personagens estão passando aqui. Eu não quero perder, mano. Vamos lá. Ó, galera. Vamos colocar aqui o Boruto, ó. Tá dando 1570 de dano, 6 de SPA. No segundo upgrade, 3000 de dano. No terceiro upgrade, 5360 de dano. Ok. No quarto, 8.000 de dano. Olha que interessante. Ó, esse ícone dele gigantesco, rapaziada. 12.000 de dano, 6 de SPA, 50 de range. E no último upgrade, o Boruto dá aí 16.000 de dano com 6 de SPA. Cara, o Boruto com 16.000 de dano nível 1 tá forte, hein, velho. Tá forte. O menino tá forte. Tá bem fortinho. Mas, assim, ele é um personagem pra você jogar modo história, tá, gente? Modo infinito, eu acho que não vai ser muito utilizável, não. Mas ele tá bem fortinho. Galera, eu esqueci de ativar os efeitos, mano. Vou mostrar os efeitos aqui pra vocês, né, mano. Tem que mostrar. Nossa senhora, mano. Olha o ataquezão do Itachi, rapaziada. Cê é louco, mano. O Boruto, ele manda um Rasengan gigante. Caraca. Olha o Boruto, velho. Top, mano. Ó, o ataquezão do Itachi, ele manda tipo um... Um... Um chamas, tá ligado, mano? Manda umas chamas. Olha só que top, velho. Cê é louco, mano. Cê é louco. Vamos pra o Itachi, então. Ele vai ganhar mais outra forma aqui. Vai ganhar mais 44 mil de dano e mais 30 de range, mano. Vamos lá. O último upgrade dele é 100 mil, tá, gente? Ok, mano. Zupamos aqui o Itachi pro último. Ele tá dando aí 81 mil de dano, 8.5 de SPA, 92 de range. E agora o ataquezinho dele mudou, mano. Ele é um Aue Cone gigantesco, galera. Olha só que top, mano. Ele lança uma esfera de fogo e lança as labaredas de fogo muito top, velho. Caramba. Olha só que da hora. Caraca, a animação tá muito, gente. Tá muito da hora, velho. E vamos ver aqui. Calculando o dano dele... É. Ele é um personagem que dá pra utilizar, sim, no Infinity, mano. Agora, galera, vamos fazer o do mais esperado aí que tá na capa da atualização, né, mano? Que é o Sasuke 6 estrelas, velho. Finalmente chegou, mano. Então vamos lá colocar aqui o nosso Sasuke 6 estrelas posicionado aqui no meio. Ó, galera. Primeiro brigade, ele tá dando 20 mil? Não, 20 mil não. 2 mil de dano, 6 de SPA. Ok, mano. Aqui ele vai ganhar mais 2 mil de dano. Vai ficar 4 mil de dano. Beleza. Terceiro brigade aí, 7.400 de dano. Lembrando que ele tá nível 150, tá, gente? Nessa atualização, chegou nível novo. Antes o nível máximo era 120, agora 150, mano. Ok, vamos upar ele mais uma vez. 10.861 de dano, 6 de SPA. Olha que da hora! Caraca! Olha o Susano! Que da hora! Ele spawnou o Susano pra atacar, mano. E o lanço amateraço, que top! Vamos lá, gente. Vamos upar mais uma vez aqui. Ok, agora ele tá dando aí seus 14 mil de dano, né? Belezinha. Vamos lá, gente. Agora ele vai ganhar uma forma nova, um ataque novo. Vai ganhar mais 91 mil de dano, é isso mesmo? Caraca, isso tudo vai ganhar mais 11 de rende. Vamos lá, gente. Olha que interessante! No quinto upgrade, o Sasuke já começa a atacar aéreo, mano. Aí sim, velho. Olha que da hora! Mano, o Susano dele teleporta e manda um Shidor, é isso? Caraca, que da hora, mano. Que animação bem feita, mano. A All Star tá muito linda as animações. O All Star sempre se supera em questão de animações, né, gente? Não tem como. Vamos lá, então. Mais um upgrade. O Sasuke tem bastante upgrade, gente. Olha, ele tá aí com 20 mil. 20 mil nada. 208 mil de dano, rapaziada. Meu amigo, aí o menino não tá forte, não. Vamos lá, então. Dá mais upgradezinho nele aqui, rapaziada. Ele vai ganhar mais 122 mil de dano. Vai ficar aí com 330 mil, 785 de dano. Com 6 de SPA e 94 de range. E um Aue Cone imenso, velho. Muito roubado. Vamos lá, upar ele mais uma vez aqui. Ó, galera. Agora ele tá dando aí seus 494 mil de dano. Vamos upar mais um. 657 mil de dano, tá, gente? E ele ainda tem dois upgrades, mano. O penúltimo upgrade dele. Ele tá dando aí seus 841 mil com 148 de... Mano, que range é essa, velho? Que range é essa? Ele pega o mapa todo, literalmente. O cara tá muito roubado. Como assim, velho? Tá muito quebrado, mano. Isso é louco, mano. Isso é louco. Vamos ver, então. O último upgrade. Ele vai ganhar mais 306 mil de dano e mais 11 de range. Vamos lá. O último upgrade dele custa aí 600k, tá, galera? Ok, upamos ele pro máximo, mano. Agora ele tá dando aí 1 milhão. Caraca, mano. 1 milhão 147 mil. Pera. Caramba, é um número tão grande que eu tô perdido. É 1 milhão 147 mil, mano. Isso é louco, velho. Tá muito, muito forte, mano. O Sasuke, velho. Agora, galera, pra ficar aquela coisa maravilhosa, eu vou mostrar o dano dos personagens com o buff, tá? Que eu tô ligado que vocês querem muito aí. Então, vamos mostrar aqui o dano dos personagens com o buff pra vocês, tá bom? Vamos lá, então. Fazer aquele buff triple aqui do Euron. Primeiro, a gente vai fazer no Sasuke, tá? Ele tá com 1 milhão de dano. Vamos ver com o buff triple quanto de dano ele fica, né, mano? Vamos lá, então. Fazer aqui no Sasuke. Tá. Ok. Vamos lá, galera. Sasagueiou. Ok. Sasagueiou. Ok, mano. Com o buff triple, o Sasuke chegou aí nos seus 3.442.000 de dano, mano. Gente. Gente. Ele tá muito roubado, mano. Ele tá dando, tipo, metade do dano... Metade do dano do Gilgamesh, tá ligado? Metade do dano... Do Gilgamesh. Só que, tipo, o Gilgamesh ataca a cada 30 segundos. Ele ataca a cada 6 e tem mais range do que o Gilgamesh ainda. E, tipo, você pode pôr mais de 1, né, mano? Cara, tá muito roubado o Sasuke. Isso é louco, velho. Isso é louco, mano. Muito, muito forte, velho. Agora vamos fazer o buff triple aqui no Itachi, tá, gente? Ai, gente. Foi mal, gente. De novo, tô um pouco gripado. Aí é complicado, mano. Vamos lá fazer o buff triple aqui no Sasuke. Vamos lá. Ok. No Sasuke, ó. No Itachi, gente. Ó, o Itachi, ele tá com 81.803 de dano, 8.5 de SPA. Ok. 81.000, ele vai para... Vamos ver se essa ganhou. Sagueiou. Ok, mano. De 81.000, ele foi pra 245.000 de dano. Cara, muito forte, velho. Muito, muito forte. E, galera, eu esqueci de falar pra vocês que o Itachi, ele tem uma passiva especial, tá? Ele dá flame nos inimigos. Sim, velho. Ele deixa os inimigos pegando fogo, mano. Então, tipo, é muito, muito quebrado o Itachi, tá, gente? Muito, muito, muito forte. Agora, galera, o Boruto aqui, mano. Vamos fazer o buff triple no Boruto? Acho que o Boruto não vai mudar tanto assim, né? Mas vamos lá. Então, o Boruto está no nível 1. O Boruto é meta story mode, tá, gente? Pode ter certeza que o Boruto vai ser meta no story mode. E o Itachi e o Sasuke vai ser meta no Infinity. Principalmente o Sasuke, tá, gente? Nossa, eu coloquei 8 unidades, mano. Vamos fazer o duplo buff aqui? Então, ó, ele tá dando aí 46 mil de dano. Com o triplo, ele daria aí uns 60k de dano, 60 e poucos mil. Cara, muito interessante, velho. Já pensou? 60 mil de dano no personagem nível 1, mano. Tá louco, velho. Tá muito quebrado o Boruto, velho. Muito, muito quebrado mesmo, gente. Gostei muito das animações. A animação do Sasuke tá muito top. Ele teleporta e manda um... Um Shidori muito brabo, velho. Muito brabo, gostei. A animação do Itachi também tá legal. Só que eu não entendi uma coisa, gente. O Itachi, ele usa só o Jutsu Bola de Fogo. O Itachi não tem espada de fogo ou tem. Comentem aí, rapaziada. Bom, galera, mas esse foi o vídeo, tá bom? Espero que todos tenham gostado. Vou ficando nessa, então. Um forte abraço aí do Guiseira. Tamo junto. É nóis e até o próximo Showcase. Fui!